O Desportivo de Chaves Saibam bem, toda a gente Supera as maiores entradas Para caminhar na frente Os longos anos de vida São muros que arrecadou A luta franca e reunida Que o povo sempre aclamou Vamos rapazes ganhar Com o calor desta malta O jogo que pode dar A vitória que nos falta Somos de Chaves unidos Como valentes serranos Jamais seremos vencidos Porque somos transmontanos Vamos rapazes ganhar Com o calor desta malta O jogo que pode dar A vitória que nos falta Somos de Chaves unidos Como valentes serranos Jamais seremos vencidos Porque somos transmontanos O Desportivo de Chaves O meu clube presenteiro Joga sempre como sabe E serás sempre o primeiro Trago o teu nome no peito E na alma o teu guiar Por isso te vejo eleito Verdadeiro campeão Vamos rapazes ganhar Com o calor desta malta O jogo que pode dar A vitória que nos falta Somos de Chaves unidos Como valentes serranos Jamais seremos vencidos Porque somos transmontanos Vamos rapazes ganhar Com o calor desta malta O jogo que pode dar A vitória que nos falta Somos de Chaves unidos Como valentes serranos Jamais seremos vencidos Porque somos transmontanos